Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos dizer para os irmãos, para a igreja congregada nesta noite, que nós estamos felizes e alegres, porque estamos na presença do nosso Deus, e Ele é Deus vivo, Ele é Santo. Neste local, neste momento, está habitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos deu graça e virtude, para que nós possamos estar aqui neste momento. Meus queridos e amados irmãos, fazem 32 anos que esta propriedade foi comprada, e quando ela foi comprada, ela foi regada com jejum e oração. Muitos dias, nós subimos a este monte, orando, jejuando, pregando a palavra de Deus para aqueles que nos acompanhavam. E Deus tem nos honrado, nos dado graça, para que almas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Almas venham aqui receber a salvação, receber o refrigério, receber uma nova vida. E o pastor Valmor, era o pastor lá na central. E aí, nós estávamos orando lá na central. E o Espírito Santo falou comigo em voz viva. E Ele disse para mim, o terreno para o bom samaritano. Naquela época, nós éramos o tesoureiro do bom samaritano, junto com o pastor Pedro, José Pedro. E Deus nos honrou, nos deu graça, para que hoje nós estivéssemos reunidos. O primeiro projeto, aqui, foi assim como está aqui. Primeiro projeto. Depois foi mudado para, ao contrário, em direção ao contrário. Mas Deus sabe todas as coisas. E naqueles momentos iniciais, que nós estávamos vindo aqui em jejum e oração, muitos dias, o Senhor Jesus Cristo dizia para mim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste permiciosa. Ele te cobrirá, como as suas penas debaixo das suas asas, estarás seguro. A sua verdade é escudo e broféu. Não temerás espanto noturno, nem certa que for, nem de tia, nem pede que ande na escuridão. Mil caminham ao teu lado, 10 mil, a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeças com pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Vós, que tão encarecidamente me amou, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-lhe o glorificarei. Dar-lhe aí a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Com essa palavra, muitos demônios, Satanás, Lucifer, se rendiam pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Os demônios só saem, em nome do Senhor Jesus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, meu gentil. Deus abençoe. Quero...